Na minha época, chegou lá o pessoal da parte de pesquisa, de petróleo, pesquisar petróleo. O Lumberger fez a apresentação e eu me entusiasmei e resolvi entrar com petróleo. Foi quando eu comecei, eu saí da escola, eu terminei a escola em dezembro, em janeiro, passou o final de ano, eu peguei um carro e subi direto para trabalhar. Passei na Bahia para conhecer a empresa, a sede da empresa no Brasil, que era lá perto de Salvador. E de lá subi e fui trabalhar numa plataforma em Aracaju. No dia, quer dizer, eu não tinha três dias, mas eu não fui trabalhar. Na verdade, eu fui conhecer o que era petróleo, o que era pesquisa. E lá, quando fui, ganhava bem demais, ganhava muito bem. Não sei hoje como é o mercado de petróleo, mas naquela época a gente ganhava dez vezes o salário de alguém que saísse para outro ramo. Porque a gente ganhava o salário já bem mais alto, ganhava periculosidade e ganhava sobre as pesquisas de subsolo que eram feitas e pagas em dólar. A gente tinha depósito, ganhava um percentual e ficava fora. Eu não cheguei lá a ganhar nada disso, porque eu estava na fase de aprendizado e tinha que, primeiro, conhecer o ambiente. Trabalhei em plataforma, estagiei em campo, viajei muito em campo, nesses campos de petróleo da Bahia. Norte ali, da Bahia, chegando a Aracaju, por lá tinha muito petróleo. Hoje esse petróleo saiu do continente, está todo quase no mar e tem boas áreas lá. Também fui para o mar naquela época, sempre em petróleo, mas me preparando para ir para a Venezuela. Foi onde eu lhe disse que era o segundo capítulo. Mas veja que esses capítulos, um atrás do outro, isso não dá só um livro, dá bíblias e bíblias. E nós vamos para a segunda etapa, que se você permitir, nós vamos conversar muito. Eu queria que você conversasse um pouco, porque eu preciso beber água aqui e poder falar para o pessoal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente tem mais. Então eu fui lá para o petróleo, só lhe colocando, fui lá para o petróleo e passei três meses em petróleo. Mas se você perguntar, eu sempre amei muito a vida. E lá em Aracaju, minha mulher está ali me olhando, mas tem outra coisa, passado é passado. Lá eu arranjei também um grande amor, em Aracaju.